E aí pessoas, beleza? Os fantasmas tossir Aí, aí, bora lá Mais um dia na fazenda Tirando leite de vaquinha Opa Tem um item novo no estoque Ele se chama auto-recolhadora Essa coisa é capaz de ordenhar Suas vacas e cabras Além de tossar suas ovelhas Sozinha Ela é considerada um item de luxo Por isso seu preço é 25 mil 25 mil Tá, né? Peraí Preciso de óleo de trufas Não pergunte o motivo Perfeito Mas eu não tenho trufas Nem óleo Então Vamos deixar passar essa Ah tá Eu tô com a foice Tô procurando a foice Não tem como cortar Então E aí eu tenho Ó, tem Bonitinho Deixa eu ver aqui Ó, dá pra dar um presente pra ela Então A gente vai dar presente pra ela Quero arrumar logo isso aqui Ó Isso aqui Quer que tenha sido Agora está em ruínas E aí Váquite Ó 25 mil pra comprar um item Pra fazer isso aqui em você Ó Acredita? Você acha que eu vou comprar? Claro que eu vou comprar Só preciso de 25 mil Já vou aproveitar que eu tô sem semente Fica mais fácil ver Tá, agora como eu vou conseguir 25 mil? Acho que não vou conseguir agora não, né? Tem só 11 Daqui a pouco eu tô entrando na próxima estação Tem que comprar umas semente Opa Tá, um jeito Vai ficar na espera, né? Comutado até na reinicialização De sistema Eu aqui esperando Os computadores só Querem me atrapalhar a vida E o gato também ali, ó Esse gato safado Passou em cima da plantação Vou cortar as patinhas dele Brincadeira Isso aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Uma espada de ossos Espada de ossos Vamos Desossar os bichos Essa aqui vai E aí, cara Será que ela tá aqui? Aqui Ela modificou a espada Aqui Que presente, abuso Muito obrigado Oi Nós nos tornamos Só de bons amigos Não é? Isso pode ser estranho Mas sempre tive certeza Que isso aconteceria Uhum Tá Vamos fingir Que acreditamos E o que Passar pra nós Não tem como passar Tem que pegar Ver os peixes Que faltam E ver Onde eu os consigo Eu sempre esqueço disso Para ver se eu consigo Terminar logo Um desses embrulhos Aí Minha Tá, vamos lá Procurando as escadas Preciso de uma espada Melhor Mano Será que no andar 90 tem? Se não me engano Cada 10 andares Tem um item bom Né? Opa Putz Isso aqui Eu tenho que matar todos Pra eu poder passar Tá tirando Né? De novo Vai Tô vendo que eu não vou sair daqui Tão cedo Tô vendo que eu não vou sair daqui tão cedo Tinha que trazer alguma coisa Pra recuperar a energia Se encontrar com o que? Tem que recuperar a energia Opa O Nigiodo Não é bem energia Né? É o sangue Gosto assim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai me esperto Algas brancas Putz Putz Eu não posso deixar Ótimo Quero ver o que tem aqui Não tem nada de útil Opa Espada de obsidian Obsidian Essa dá Dando 20 A 30 E essa dá De 30 A 45 Come Come Se eu não consigo baixar Meio 5 Só pra tirar o elevador A ideia é baixar Não pegar os itens Depois eu volto E pego os itens Vamos Nossa Se eu esqueci Alguma coisa Não Não Esqueci Então eu pensei Que era um É melhor eu ir embora daqui Antes que eu morra Abortar a missão Eu tenho que vir aqui Com coisa Pra comer Deixa eu ir A pedreira Se tem alguma coisa Quanto mata De útil A cidade Que assim A gente já passa Na praia Então é isso Ficando por aqui Acho que não vai ter nada Hoje Então a gente fica por aqui Pelo menos ganhei uma espada nova Tchau 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 Obrigado.